E aí Vamos lá, vamos lá, vamos seguir aqui Bora Merle né, o nome desses é aqui Tem tanta tensão que parece uma central elétrica Merle O que é isso aqui? Morre não Pronto, recentei Droga, rasguei minha calça Eu quero saber cadê o bicho Pra poder pegar a capa Um amigo ouviu uns fanáticos falando em ir pra oficina Disse que eles queriam construir algum tipo de super caminhão gigante Não sei se é verdade Mas ainda assim você tem que acabar com esses Edenettes Hã? Mais um posto Cruzes Jesus Carcaju Ah, peguei Carcaju Pô, mas tem outro perdido aí US Alto Beleza Vamos lá A noite é a melhor hora pra pasculhar e avançar É, tamo sem carro Vão Nos nasce Se vai dar Beleza, vamos seguindo Ah, pô, tem um quadriciclo aqui Bom, vamos voltar Ah, é? Então vamos lá logo Os seus culistas burros de merda, cês nunca vão entrar no meu bunker É impenetrável mesmo construir, mas mesmo se entrarem, nunca vão conseguir sair É... fiquei boladão, hein? Mas vamos lá Tem animal ali Vamos ter que vai escolher aqui A gente tem que achar a chave Todos nós Você O colapso iminente, John quer que a gente toque o máximo possível Do fertilizante com benção nesse silo Cuidado no manuseio é bem explosivo Juntos marcharemos O portão do Éder Beleza, mais um silo O que eu não via Novas mentes Sabiam que é possível se libertar, Bobás? Que todos os seus sonhos podem se tornar realidade Que tudo pode ser superado Com a aceitação de um conceito Simples Esse cara é mentiroso, né? Todos os seus sonhos poderão ser realizados Vocês só tem que se confessar Ou morram Já encheu Esse aqui já Já foi pro portão do Éder Beleza Já temos a chave Vamos ver o caô aqui O bunker que se a gente entrar A gente não sai Será que essa porta vai fechar, hein? Ah não Ainda tem que entrar aqui, ó Energia necessária Leis, não sei que tanto aqueles idiotas do Rio Guardi se preocupavam Você não precisa de um diploma em engenharia elétrica Nem nada disso Você e eu construímos esse banco com nossas próprias mãos Risco de segurança é o cacete Não consegui um detector de fumaça E rociadores de incêndio Do ré de mês passado Vamos ficar bem aqui, ó Será que a gente só vai conseguir entrar no bunker de dia Que aí De dia Tem a questão do De dia tem a questão da energia solar, né? É, mas o ventilador tá ligado Então aqui vai ter energia Esse negócio tem uns cabos aqui O bunker do cara é grande, ó Aguardente Notebook das antigas É. Já temos. Aqui não dá pra fazer nada... Beleza, já temos luz... E explodiu... Rapaz... Quase morremos, mas beleza... Conseguimos luz... Ah, troféuzão... Ah, vou pegar risco... Prefiro... Opa... Fizemos uma grana aqui... Várias revistas de vantagem... É pessoal, bunker blindado valeu a pena em... E já tá de dia... E já tá de dia... E já tá de dia... É, vamos ter que dominar esse aqui... É, vamos ter que dominar esse aqui... Fica mais baixo agora! Espereço Thursday... Parque... Um segundo momento... gew Homer... елmagro... jumpscareus... Devoantir... Fica mais um pouco... Fica mais um pouco... Men passando o Velho... Fica mais para... рынco para o lại... Fica mais alguma coisa... Não PREPoima... Quem sabe quando digamos que nemaprès umonym... Eu me derrutei. Preciso ter mais de uma arma. Vamos embora. A gente tem que derrubar um. Falei. 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 Falei.